Fala aí pessoal! Pelo título você pode pensar assim, lá vem o Elton com o Clickbase para ganhar visualizações. Mas não, é verdade, eu estou aqui com o aplicativo instalado. É um aplicativo do Google que paga você para simplesmente responder perguntas. Você não precisa trabalhar, mas dedicar um tempo para responder essas perguntas. O aplicativo que eu estou falando é esse aqui, é o Google Opinion Rewards. Vamos, ignore um galo que está cantando ali ao fundo, acho que vai sair na câmera. E o que acontece? Como que ele funciona? É um aplicativo do Google que te dá créditos para você poder utilizar na Play Store e você ganha esses créditos respondendo perguntas. O que o aplicativo faz? Ele faz uma coleta de várias respostas para alimentar a inteligência artificial do Google. Então o que acontece? Quando a gente vai em alguns lugares, aparecem as perguntas e a gente simplesmente responde. São perguntas simples, tipo assim, você esteve em tal lugar, você comprou em tal lugar, você recomendaria esse lugar, nesse lugar tem isso, nesse lugar tem aquilo. E para cada pergunta o Google paga um valor. paga, entre aspas, ele te dá um crédito para você poder comprar aplicativos lá da Play Store. Eu estou aqui com R$11,00 de créditos de algumas perguntas que eu respondi. E o processo é bem simples, você não leva 30 segundos para poder responder as perguntas. Então assim, eu moro em uma cidade pequena, na cidade de Januária, e aqui tem muitas perguntas de lugares onde eu vou. Quando eu vou na cidade grande também, existem também perguntas que valem mais, né? Eu teve um dia que eu respondi a pergunta aqui que eles pagaram R$3,00. Pagaram, né? Colocaram o crédito de R$3,00. Geralmente a pergunta fica em torno de R$0,20 a R$3,00, né? Foi o que eu recebi. Pode ser que tenha as perguntas que pagam um pouco mais. Então assim, vale a pena você instalar. Você não vai pagar nada pelo aplicativo. Você vai usar... Ele vai ficar em segundo plano, funcionando. Para instalar é bastante simples, é só acessar a Play Store e pesquisar lá por Google Opinion Rewards. Vou deixar também na descrição o link para vocês poderem baixar. Beleza? Não deixe de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, se você gostou do canal. E compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.